A tradicional empresa Foto Santa Tereza acaba de completar 20 anos de existência e realizou nesta terça-feira ao vivo, durante o programa Diário da Manhã, o sorteio de uma série de prêmios especiais em comemoração à data. Entre eles, tablets, TVs de 32 polegadas, uma viagem para Porto Seguro e ainda uma motocicleta zero quilômetro. O empresário Marcondes Ferreira comandou o sorteio juntamente com o apresentador da atração, Jorge Wright, e um representante da Kodak no Brasil. Os vencedores vão receber seus prêmios também ao vivo na programação da Diário TV. E foram oito sortudos que levaram os disputados e cobiçados prêmios do Santa Tereza. Ao vivo, Marcondes, Anderson e Jorge conduziram a retirada dos nomes da urna, que permaneceu durante todo o período da promoção, na matriz da empresa. Os dois últimos prêmios ficaram para o final, pois eram também os mais esperados pelos participantes da promoção. Dois sortudos levaram uma moto zero quilômetro e uma viagem com tudo pago para o paraíso chamado Porto Seguro. Marcondes aproveitou para agradecer aos seus clientes e amigos por esses 20 anos de histórias. É uma alegria no Forte Santa Tereza, nos seus 20 anos, poder retribuir isso de alguma forma junto com a Kodak para todos os seus clientes. Os vencedores serão contatados pela Foto Santa Tereza e receberão os prêmios também ao vivo pela telinha da Diário TV.